Olá queridos, estamos aqui hoje no nosso quinto dia de jejum, o vídeo demorou um pouquinho para sair, mas aqui vai. Hoje a gente tem orado, buscado e pensado a respeito do amor de Deus. Deus é amor, Deus não dá amor, Ele é amor, é a essência dEle. E a Bíblia fala em 1 João que nós devemos amar uns aos outros, porque se Deus é amor, nós devemos amar como Ele ama. É difícil entender um crente que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, a Bíblia fala que esse cara é mentiroso. Então se você diz que ama a Deus que não vê e não ama o seu irmão que você vê, você não pode amar a Deus. Então não tem como amar a Deus e não amar a sua família. Eu não sei se tem alguém que você precisa pedir perdão ou se reconciliar ou liberar perdão, Talvez esse seja o tempo, o dia de você meditar nisso e de pedir para que o amor de Deus envolva você totalmente, seu coração, sua mente, seus sentimentos. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa, ok? Um forte abraço.